E ela joga, para, pra cá Pra me provocar, joga na minha cara Que eu vou te pegar E ela joga, para, pra me provocar, joga na minha cara Que eu vou te pegar Vai toma 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 sua gostosa vai toma Toma, 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 toma a sua gostosa, vai, toma, toma, que eu vou te pegar E ela joga, para, pra me provocar Joga na minha cara, que eu vou te pegar E ela joga, para, pra me provocar Joga na minha cara, que eu vou te pegar Vai, toma, 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 toma Sua gostosa, vai, toma Sua gostosa, vai, toma Que eu vou te pegar Toma toma toma, sonha gostosa Quero ver essa menina que curte abrizz estaca na batida e eu quero mais parar Que toca no brega, cara de sapeca, flexiona, checa para la e para cá